Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 21 de agosto de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, interagindo aqui junto com você e você junto comigo, trazendo notícias da nossa cidade e região. E você participa aqui junto com a gente pelos nossos canais, pelo WhatsApp. Se você tiver um problema aí na sua rua, uma situação no seu bairro, o número é esse que já apareceu. É o 997824426. E você vai se inscrevendo no canal, no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei, ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Tá? Legal. Fica assim combinado. Fica assim combinado. Bom, a gente começa falando já. Agora já são mais de 9 horas da manhã, né? O posto itinerante instalado pela Justiça Eleitoral lá na sede da ASSISB, Associação Comercial Industrial de Santa Bárbara do Oeste já está lá. Está atendendo aí a população para o cadastramento biométrico obrigatório, hein? Olha aí, minha gente, alerta, hein? Tem que fazer o cadastramento. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 18 horas. E não será necessário agendamento. Pode chegar lá com o RG em mãos, CPF e comprovante de residência atualizado para fazer a sua biometria. Tá? Então tá aí. Olha, um acidente hoje pela manhã. Foi na Avenida São Paulo. Mas, de novo, é cruzamento com a Gabriel Pereira de Brito. De novo, é um acidente atrás do outro. Põe imagens para a gente aí, ó. Foi neste local. Esse cruzamento, esse cruzamento dá dor de cabeça aí para os motoristas. Tá vendo só esse motociclista que acabou de passar aí, ó? É mão para ele, né? E aí, no lado direito, já é o cruzamento para quem vem ali do bairro São Camilo e Dona Regina. Que cruza, né? O pessoal cruza para ir para o outro lado da avenida e pegar ali o bairro Jardim Pérola e ir para o Cidade Nova. Só que esse cruzamento tá perigoso, viu? Já aconteceu lá centenas de acidentes e cadê as autoridades? Volta para mim aqui. Volta para mim. Cadê os vereadores cobrando a prefeitura? Cadê a prefeitura de Santa Bárbara do Oeste cobrando o governo do estado, a MTU, a empresa responsável pelo corredor metropolitano? Cadê? Vai esperar morrer mais quantas gentes? A moça da motocicleta foi levada com urgência pelo corpo de bombeiros ao pronto-socorro municipal. Olha só o estado que ficou a moto. Veja aí, olha aí. Ela ficou ali encaixada, bem na porta ali do motorista. Imagina só. A moto já era. A moto já era. Tomara que não aconteça nada com a menina e com a moça. É o cruzamento da avenida São Paulo com a Gabriel Pereira de Brito. É uma barbaridade que tá acontecendo. Já foi, inclusive, essa denúncia dos moradores dos motoristas, já foi solicitada e melhoria. O cruzamento faz um zigue-zague. É um zigue-zague o cruzamento ali. O canteiro central tem que cortar ali o canteiro central e fazer linha reta para que os motoristas façam o cruzamento. Agora não. Eles têm que fazer um zigue-zague. É assim, ó. Esse cruzamento tá assim. Pra quem vem do São Camilo, ó. Veja aí, ó. Ele faz assim, ó. É um zigue-zague. Mas tem encabimento? Aí quem vem pela avenida São Paulo, né, é mão, mas quem tá cruzando também ali pela Gabriel de Brito acaba não percebendo o veículo. É claro que tem preferência quem está na avenida São Paulo, mas preferência como se, né, se o município, se o município, se o estado não dá condições nas ruas, nas ruas e rodovias também aqui da nossa região metropolitana de Campinas. A gente vai continuar cobrando essa situação, hein. Esse acidente ocorreu agora pela manhã. Essa moça que estava com a moto acabou batendo neste veículo, né. Bom, você vai participando aqui junto com a gente. Olha aí, deixa eu ver quem tá aqui passando pelo nosso canal, o portal SB Notícias. A nossa live ao vivo. Você participando aqui junto com a gente. Participe, interaja, fala aí o nome, né, do seu bairro, né. Olha aí, a sua situação, aonde você está falando, estado, cidade. Fique à vontade, tá certo, minha gente? Fique à vontade. É isso aí, ó. Você na audiência e agradecer a todos vocês que estão sempre junto com a gente, tá bom? Tem um caso lá da... Tá aí o caso da... A mulher que tentou ontem... Tentou não. Destruiu lá o túmulo do Zé Rico. Tem cabimento um negócio desse aí? A mulher... Ontem pela manhã, uma mulher lá vestida de branco. Parece coisa de outro mundo, viu. Mas não é não. Olha, aconteceu aqui em Americana. Nós temos algumas imagens aí. Agradecer ao Il Magri. Pessoal também. Olha aí. São imagens que... A mulher disse que... Ela foi detida. Foi detida pela Guarda Civil Municipal. Após ser flagrada. Danificando o túmulo do cantor Zé Rico. No cemitério da Saudade, em Americana. Ela alegou que era... Que era um parente dele. É. E foi designada por Deus. A destruir a imagem de Nossa Senhora. Tem cabimento, né? Parece piada. Mas que coisa, né? Nem... O Zul nem descansar em paz pode mais, né, Zul? Mas que coisa. Que a mulher foi designada por Deus. Que... Vestida de branco. Eu não sei não, hein? Essa mulher aí precisa de um tratamento. E não é a primeira vez que tem uma situação relacionada com esta mulher aí. A atitudes como essa. Ela... É... 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 Ela... Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tem... Tem... Agora... Destruiu tudo ali, ó. Fã não era. Impossível um negócio desse. É? Impossível. Bom. Agradecer o seu carinho. Tem reclamação, né? Tem reclamação. Aí da sua rua, do seu bairro. Manda aqui pra gente. Gente, a nossa parte a gente faz, que é cobrar as autoridades. É cobrar o poder público. As situações que o nosso povo barbarense, que o nosso povo americanense, é... Do nosso país, o brasileiro vive. A nossa parte como imprensa e a gente como... Com um programa desse aqui, né, que tá já mais de um ano no ar, que é o jornal da TVSB Notícias, a gente continua sempre cobrando. A gente passa até por situação de ser muito chato. Mas não é. Que a gente gosta da coisa certa. A gente quer que a coisa anda pra frente, não pra trás. Tá? Obrigado pelo carinho. Amanhã a gente volta. Amanhã é quinta. Amanhã temos um encontro marcado aqui no Jornal da TVSB Notícias. Ótima quarta-feira a todos. Valeu, pessoal. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho